Oi, eu sou a Patrícia Salvador e por aqui está no ar o Radar, o programa de todas as tribos da TVE. Tu está ligado na gente pelo sinal digital da tua TV ou pela internet, no computador ou dispositivo móvel, através do endereço que está aparecendo na tela. Entra no site, clica na aba TV ao vivo e nos assiste onde tu estiver, no sofá em casa, na área da praia e às seis da tarde até no busão. Tem também nossas redes sociais, já procurou? Segue lá. E no programa de hoje rola uma conversa com a cantora Daya Moraes, que está fazendo o pré-lançamento do seu novo videoclipe, Lua. A gente te mostra também as novidades da semana no quadro antenado. E no som nosso de cada fim de tarde, as melodias elaboradas de Wilson Paiva. Partiu, música! Música Solto na voz do que distrai meu pensamento, o que se passa aqui dentro é do tamanho que eu disse, insiste, segredo é sempre assim. Vem devagar, faz-se de perto, faz-se de fácil, de poeira no peito. E se despede sem chegar, já faz um tempo eu quero encontrar, nomear tudo o que sinto. Mas sempre é tão difícil de explicar, solto na voz o que distrai meu pensamento. E se se passa aqui dentro é do tamanho que existe, existe, segredo é sempre assim. Vem devagar, faz-se de pé, faz-se de fácil. Se rompe desse silêncio e vai embora, se é difícil não faz nunca mais. Sou só, sou só, sou um. Se é difícil não faz nunca mais. Solto na voz do que distrai meu pensamento, o que se passa aqui dentro é do tamanho que existe, existe, segredo é sempre assim. Vem devagar, faz-se de fácil, faz-se de perto, de poeira no peito. E se despede sem chegar, já faz um tempo eu quero encontrar, nomear tudo o que sinto. Mas sempre é tão difícil de explicar, solto na voz o que distrai meu pensamento. E se se passa aqui dentro é do tamanho que existe, existe, desejo é sempre assim. Vem devagar, faz-se de pé, faz-se de fácil. Se romper desse silêncio e vai embora. Se é difícil não faz nunca mais. Sou só, sou só, sou um. Se é difícil não faz nunca mais. Nunca, nunca vou saber dizer Que jeito vai ter dizer Como vou saber dizer Nunca, nunca vou saber dizer Que jeito vai ter dizer Como vou saber dizer Se é difícil não faz nunca mais Sou só, sou só, sou um Se é difícil não faz nunca mais Nunca, nunca vou saber dizer Que jeito vai ter dizer Como vou saber dizer Nunca, nunca vou saber dizer Que jeito vai ter dizer Como vou dizer Valeu Wilson, não tem nada de fita não Estamos ao vivo de verdade Bom, daqui a pouco a gente conversa Ela já teve suas músicas rodando na programação de canais Como Music Box Brasil e Play TV Além de tocar em várias rádios É a Daia Moraes que agora está em pré-lançamento Do videoclipe Lua Que faz parte também do seu primeiro CD Que vai ser lançado em breve Bem-vinda Daia, quando é esse breve? Boa tarde, tudo bom Pathy? Então, acredito eu que esse breve deve ser abril A gente está se organizando Arrumando os últimos detalhes Mas acredito que até abril A gente já tem algumas datas para lançar Opa, então vamos falar do Lua Então, o Lua está prontinho já O Lua já está pronto A gente, inclusive, veio aqui Foi a nossa primeira performance ao vivo Do Lua, foi aqui no Radar É um trabalho incrível Em parceria com a Praça Filmes E a Cinema Brasil Filmes E é um clipe que fala sobre amor É um clipe que tem uma equipe incrível Trabalhando na produção E eu vou mostrar um outro lado da Daia Que é um lado um pouco mais cinema Um pouco mais de atriz Que é o primeiro clipe de todo o meu trabalho Até hoje Que eu não canto durante o clipe Só atuo Então, eu estou bem ansiosa Para que todo mundo veja esse outro lado E nesse trabalho, o que tem de diferente? Ou como é que se relaciona com os seus trabalhos anteriores? O CD que está vindo aí Ele é completamente diferente dos meus trabalhos anteriores Mas é o trabalho que tem mais Daia possível Tem uma brasilidade incrível Eu coloquei todos os pontinhos Todas as referências musicais Todas as coisas que eu ouvi Desde criança até a fase adulta Toda essa referência Ao meu produtor musical, o Leandro Barbosa Que assina esse trabalho Conseguiu captar da melhor forma possível Composições próprias Que eu ainda não tinha arriscado Até o momento Das 10 canções do CD As 5 ou 6 são minhas Em parceria também com o Davi Menezes Que é um compositor incrível Eu estou bem ansiosa Para mostrar essa nova fase do trabalho É um trabalho diferente É um trabalho muito autoral Muito inspirador E eu estou muito orgulhosa desse trabalho E como você está ligada nas imagens Então a gente pode esperar também mais clipes Já tem alguma inspiração aí? Com certeza Na realidade, a gente lançou Linda e Afrontosa no passado Agora vamos lançar o Lua E conforme a gente for vendo Quais são as músicas Que a galera mais tiver conexão Provavelmente vão ser as primeiras Que a gente vai escolher Para fazer novos clipes Porque a ideia Não é fazer clipes das 10 canções Mas quem sabe E o que vai rolar no lançamento? Porque o lançamento é na quarta Daqui a pouquinho a gente dá o serviço completo Então, o lançamento vai ter um bate-papo Com toda a produção Vai ter algumas perguntas A gente vai falar um pouco mais do CD Que a galera está muito ansiosa Até porque o CD era para sair ano passado Mas a gente achou melhor segurar para 2020 Então vai ser um bate-papo Vai ser a apresentação de outros clipes anteriores E também do lançamento de Lua Que a gente está muito feliz E muito ansioso Com todo esse trabalho Que foi feito com muito carinho E na tua agenda tem também esse projeto Daia Moraes e Convidados Como é que vai ser? Então, eu não tinha falado publicamente Sobre esse trabalho ainda Pode falar? Agora já foi Agora já foi Jornalismo investigativo temos Então, a partir do dia 18 A gente vai começar a fazer um Daia e Convidados Na Blank, na Padre Chagas Vai ser de 15 em 15 dias A gente vai sempre chamar algum convidado Para fazer um som bacana A gente vai misturar tudo Música pop MPB E legal que vai ser um evento gratuito É só chegar lá na Padre Chagas Que vai estar a bagunça feita Então, vamos falar aqui do pré-lançamento Então, antes Videoclipe Lua Daia Moraes Quarta-feira, dia 12 de fevereiro Às 8 da noite Lá na Livraria Cultura Avenida Túlio de Rose 80 Que é no Bourbon Country, né? Isso, exatamente E o projeto da Aia Moraes Lá na Blank Convivência Store A partir do dia 18 É isso? Exatamente Muito bem Obrigada por ter vindo Eu que agradeço sempre Beijo, gente Sucesso, Daia Muitas visualizações no clipe Radar vai para o intervalo E já retorna diretaço Com o Wilson Paiva Música 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 Sei que não abrigo qualquer encanto Que fodes do meu corpo como se descolorissem as luzes ao redor Corpo das tristezas De tuas feridas Trazendo um pobre coração Sem alegria Ou motivos pra te dar Mas se o dia despertar Como o outono em tons de azul E vieres me buscar Como se o dia despertar Como se eu beijasse o fogo e não achasse justo Meu agonizar Mas se o dia despertar Como o outono em tons de azul E vieres me buscar Já será tarde Dói ao merecer total desprezo Quando fraco dou a ti O que me custa tanto A encontrar Alvo da magia Alvo da magia Da tua descrença Como se o dia despertar Como se eu beijasse o fogo e não achasse justo Em tons de azul E vieres me buscar Já será tarde Wilson Paiva Trilha sonora ao vivo do Radar hoje Bem-vindo Muito obrigado Obrigado por me receber Que bacana Bom, então conta pra gente aí Como é que é essa trajetória toda Porque a música Na tua vida não começa agora Mas desembocou agora Só agora nesse disco Então vamos resumir o que aconteceu Na minha vida começou Acho que na barriga da minha mãe Meu pai era ceresteiro Eu sou do interior do estado Eu sou de Canguçu E o meu pai tinha um trio de cerestas na cidade E eu me criei ouvindo meu pai Tocando samba canção Adormecendo em festas E acho que aquele DNA de música Já foi sendo alimentado aí Com essas trilhas E ao longo do tempo Fui me dedicando a outras carreiras Fui pro jornalismo Mas sempre compondo Sempre tocando em bandas E acumulando um material Que eu costumo brincar Que estavam várias músicas Numa espécie de armário musical E que eu agora decidi Lançar, trabalhar essas músicas E aí com a companhia do Juninho Aqui, o meu produtor A gente lançou esse disco Saber Dizer Com 12 músicas De composições próprias Minha ou com parceiros Que a gente está lançando Nesse momento A gente viu aí também Algumas imagens do teu CD Muito bonito Está bem Visualmente está muito bacana E eu disse Bom, muita gente também Te acompanhou Porque tem uma lista grande De músicos Que te ajudaram a fazer Então, a gente teve o privilégio De estar com uma banda excelente A gente tem O disco é bastante eclético A gente começa com Black Music Soul Passa pro Blues Como eu cantei agora há pouco Chega a ter Milonga Eu venho da região Likanguçu Pelotas Então não posso renegar As origens da Milonga Tem rock Tem até essa mesma canção E a gente foi conseguindo A companhia de músicos Muito talentosos Beckins Trio de metais E assim por diante Então acho que o disco Também tem essa participação Com muita qualidade dos músicos E já que essa história é antiga Tu acha que também Ouvir músicas diferentes O que tu ouvia Desde que começou a compor E tal Tu passou a ouvir outras músicas Também pra te ajudar Nesse formato final? Sim Na verdade eu ouço Quase tudo em música Eu gosto de quase tudo E as minhas composições Acho que são um pouco Reflexo disso Eu não tento seguir uma linha Ou definir um estilo Acho que sim São músicas que aparecem Independente até da minha vontade Aparece um samba Eu tenho que fazer um samba Aparece um samba canção É um samba canção Então acho que esse ecletismo Vem dessa formação E do meu gosto mesmo Por uma variedade Muito grande de ritmos E apresentações agendadas Já como é que tá? Então a gente tá começando agora Na verdade o trabalho de agendar O trabalho de confecção do disco É um trabalho É um trabalho independente Então a gente faz tudo Com a nossa força de trabalho Contando com a ajuda dos amigos Dos músicos O disco tá sendo lançado A gente trabalhou bastante agora Na questão de lançamento do CD Tá vindo aí um vinil Eu tô em fase de confecção do vinil Da edição em vinil É bacana É outro material É que é uma coisa que eu sempre gostei Eu sempre curti capa de vinil Eu sempre curti encarte Então eu queria ter o meu próprio E isso tá vindo agora Então shows a gente começa a fazer A partir de março Que aí eu vou conseguir Me dedicar mais a isso E a gente pode te ouvir também Nas plataformas Nas redes sociais Pode te encontrar Sim, eu tô nas plataformas todas Spotify, Deezer, Apple Music No próprio Youtube Tem um canal WilsonPaivaMusico.com.br É a minha página Então ali tem um pouquinho Também dos bastidores Da gravação do disco As letras Tem o encarte Pra quem não tem A possibilidade do CD Ali tem as letras E as fotos Do encarte Então é isso Muito bom E aí te apresentar Não é uma coisa nova Porque tu já tinha banda Tu já teve banda Eu venho de uma História de bandas covers Na região de Pelotas Aqui em São Leopoldo Porto Alegre E eu sempre procurava No meio das músicas covers Botar uma música própria Ou outra Então foi assim que eu comecei A desenvolver Esse repertório próprio Então vem daí Essa trajetória também De bastante tempo na música Então tá Muito obrigada Sucesso pra ti Eu que agradeço Mais uma vez Valeu O Wilson Paiva E o Radar De hoje Fica por aqui Pra quem chegou No fim do programa Daqui a pouco Tem reprise Nove da noite Tu fica agora Com mais música E na sequência Chama toda a família Que vem aí O consumidor em pauta Beijo Tchau Bom fim De até segunda E bora de mais som Tire suas garras De mim Recupere a razão E ponha-se longe Minha dor Minha dor não vai servir Pra curar Suas culpas Em mais um segundo Eu vou consentir Você não pode ser contrariada Não consegue viver Qualquer frustração Se o mundo não gira Conforme sua regra Insiste em fazer de mim Sua guerra Como pode dizer Que é amor E tornar-se o oposto Assim num repente Como pode menosprezar O que sente E matar o que ainda resta de nós Pegue sua última chance Se agora Acene a única bandeira Possível da paz Se não quer aprender A me ver E ir embora Comece dizendo perdão Para ser a verdade Amém Compreenda Para ser Compreenda Marco Você não pode ser contrariada Não consegue viver qualquer frustração Se o mundo não gira conforme sua regra Insiste em fazer de mim sua guerra Como pode dizer que é amor E tornar-se o oposto assim no repente Como pode menosprezar o que sente E matar o que ainda resta de nós Pegue sua última chance agora Acende a única bandeira possível da paz Se não quer aprender a me ver indo embora Comece dizendo perdão Aprenda dizendo perdão Aprenda a dizer perdão Em mais um segundo eu vou consentir Você não pode ser contrariada Não consegue viver qualquer frustração Obrigado Obrigado Obrigado